Pra ver se o milho é bom Cavalo velho não falha Cavalo bravo pra domar tem que ter hora Se chegar mulher bonita acaba a pressa de ir embora Cavalo bravo no peito é o coração Saudade vira pião e corta ele na espora Cavalo bravo pra domar tem que ter hora Se chegar mulher bonita acaba a pressa de ir embora Cavalo bravo no peito é o coração Saudade vira pião e corta ele na espora Cavalo bravo no peito é o coração Saudade vira pião e corta ele na espora O bom cabrito não berra e não conta façanha Manda presente pra sogra que a filha vem na manha Se a cerca for a arueira cupim não assanha Pra fazer um bom churrasco tem que ser boa Cavalo bravo pra domar tem que ter hora Se chegar mulher bonita acaba a pressa de ir embora Cavalo bravo no peito é o coração Saudade vira pião e corta ele na espora Cavalo bravo pra domar tem que ter hora Cavalo bravo pra domar tem que ter hora Se chegar mulher bonita acaba a pressa de ir embora Cavalo bravo no peito é o coração Saudade vira pião e corta ele na espora Cavalo bravo no peito é o coração Saudade vira pião e corta ele na espora Agora vou tomar a saiveira Já bebi a noite inteira escorado no balcão Me arrasta por favor uma cadeira Me segura botequeiro se me solta vou pro chão Se eu chegar em casa nesse porre A mulher comigo corre ninguém segura leão Pior se eu chegar nessa pintura Sem dinheiro e sem mistura É só panela que voa Tô ruim e bêbado Pode fechar o boteco Eu já enchi o caneto E só saio amanhã cedo Tô ruim e bêbado Não empurra não por favor Me vê só mais uma misturada Mostra o rumo da estrada Que depois eu vou Agora vou tomar a saiveira Já bebi a noite inteira escorado no balcão Me arrasta por favor uma cadeira Já me segura botequeiro se me solta vou pro chão Se eu chegar em casa nesse porre A mulher comigo corre ninguém segura leão Pior se eu chegar em casa nesse porre Pior se eu chegar nessa pintura Sem dinheiro e sem mistura É só panela que voa Tô ruim e bêbado Pode fechar o boteco Eu já enchi o caneto E só saio amanhã cedo E só saio amanhã cedo Tô ruim e bêbado Não empurra não por favor Me vê só mais uma misturada Mostra o rumo da estrada Que depois eu vou Tô ruim e bêbado Pode fechar o boteco Eu já enchi o caneto E só saio amanhã cedo Tô ruim e bêbado Não empurra não por favor Me vê só mais uma misturada Mostra o rumo da estrada Que depois eu vou Foi seu amor que me fez ficar assim Louco, apaixonado Agora o que será de mim? Eu acreditei em tudo o que me prometeu E agora abandonado Já não sei mais quem sou eu Te dei o meu amor Te dei a vida e tudo mais Fiz coisas por amor Que outra pessoa não faz Eu já tentei de tudo Pra viver o nosso amor Não, não vá embora Eu te peço por favor Ninguém vai querer Um coração machucado Apaixonado Desesperado Ferido, magoado Teu amor Você fez na minha vida Uma confusão Me jurou a morte Se quer a paixão Agora o que é que eu faço Com a solidão? Olhei, olhei É amor e é paixão Olhei, olhei Dói demais a solidão Olhei, olhei É amor e é paixão Olhei, olhei Dói demais a solidão Foi o seu amor Que me fez ficar assim Louco, apaixonado Agora o que será de mim? Eu acreditei em tudo Que me prometeu E agora abandonado Já não sei mais quem sou eu Te dei o meu amor Te dei a vida e tudo mais Fiz coisas por amor Que outra pessoa não faz Eu já tentei de tudo Pra viver o nosso amor Não, não vai embora Eu te peço por favor Ninguém vai querer O coração machucado Apaixonado Desesperado Ferido, magoado Teu amor Você fez da minha vida Você fez da minha vida Uma confusão Me jurou Fortes Que era paixão Agora o que é que eu faço Com a solidão? Olhei, olhei É amor e é paixão Olhei, olhei Dói demais a solidão Olhei, olhei É amor e é paixão Olhei, olhei Dói demais a solidão Olhei, olhei É amor e é paixão Olhei, olhei Dói demais a solidão Olhei, olhei, é amor e é paixão Olhei, olhei, dói demais a solidão Quando o amor acaba, vim na velha estrada Viu, não deu em nada, tanto amor eu dei Como eu paguei caro, só eu me envolvi Só eu que te amei, eu te amei Quando o amor acaba, tudo é solidão E na cama fria, dia é uma vazia Atravesso as noites, ventos, tempestades O meu coração Olha pra trás, meu bem, você só quis prazer Nem quer saber de um grande amor viver Você nasceu só pra me fazer feliz Você nasceu só pra me fazer feliz E quando o amor acaba e tudo vira nada Sou tristeza sem você E quando o amor acaba e tudo vira nada Não sou nada sem você E quando o amor acaba e tudo vira nada Sou tristeza sem você Sou tristeza sem você E quando o amor acaba e tudo vira nada Não sou nada sem você Quando o amor acaba, tudo é solidão E na cama fria, dia é uma vazia Atravesso as noites, ventos, tempestades O meu coração Olha pra trás, meu bem, você só quis prazer Nem quer saber de um grande amor viver Você nasceu só pra me fazer feliz Você nasceu só pra me fazer feliz E quando o amor acaba e tudo vira nada Sou tristeza sem você E quando o amor acaba e tudo vira nada Não sou nada sem você E quando o amor acaba e tudo vira nada Sou tristeza sem você E quando o amor acaba e tudo vira nada Não sou nada sem você E quando o amor acaba e tudo vira nada Sou tristeza sem você E quando o amor acaba e tudo vira nada Não sou nada sem você E quando o amor acaba e tudo vira nada Sou tristeza sem você Quero teu calor, meu amor, fique comigo Quero teu amor, teu calor é meu abrigo Quero teu calor, meu amor, fique comigo Quero teu amor, teu calor é meu abrigo Te peço por favor não diga nada Minha deusa encantada, você é uma iluminada E veio pra me dar amor Teu beijo tem pecado, tem veneno Tô maluco, tô querendo, te desejo Tô morrendo, corpo lindo, sedutor Adoro teu sorriso, teu carinho, teu olhar Tenho um jeitinho negro de pedir amor Meu corpo tem o dom de seduzir A tua voz me faz sentir no peito um forte calor Quando abre as compostas do desejo Sangue agita e num beijo o amor vira ternura Nessa hora o desejo é tão profundo Que a gente esquece do mundo Basta só alguns segundos pra gente fazer loucura Nessa hora o desejo é tão profundo Que a gente esquece do mundo Basta só alguns segundos pra gente fazer loucura Quero teu calor, meu amor, fique comigo Quero teu amor, teu calor é meu abrigo Quero teu amor, teu calor é meu abrigo Quero teu calor, meu amor, fique comigo Quero teu amor, teu calor é meu abrigo Quero teu calor, meu amor, fique comigo Quero teu amor, teu calor é meu abrigo Te peço por favor, não diga nada Minha deusa encantada, você é uma iluminada E veio pra me dar amor Teu beijo tem pecado, tem veneno Tô maluco, tô querendo de desejo Tô morrendo, corpo lindo, sedutor Adoro teu sorriso, teu carinho, teu olhar Tenho um jeitinho leigo de pedir amor Teu corpo tem o dom de seduzir A tua voz me faz sentir no peito um forte calor Quando abrem as comportas do desejo Sangue agita e num beijo o amor vira ternura Nessa hora o desejo é tão profundo Que a gente esquece do mundo Basta só alguns segundos pra gente fazer loucura Nessa hora o desejo é tão profundo Que a gente esquece do mundo Basta só alguns segundos pra gente fazer loucura Quero teu calor, meu amor, fique comigo Quero teu amor, teu calor é meu abrigo Quero teu calor, meu amor, fique comigo Quero teu amor, teu calor é meu abrigo Quero teu calor, fique comigo Quero teu amor, é meu abrigo Quero teu calor, fique comigo Quero teu amor, é meu abrigo Quero teu calor, meu amor, fique comigo Quero teu amor, teu valor é teu abrigo Quero teu valor é teu abrigo Sempre quando anoitece Solidão no peito cresce Quem ama nunca esquece Sofre, chora e padece Calor de amor aquece Frio de adeus entristece Quando o desprezo acontece Logo a saudade aparece Aparece no peito e machuca sem dó Madrugada, noite fria, vai ficando só o pó Bebo uma, duas, três Bebo quatro, cinco, seis E vou chorando sozinho Lembrando que o amor me fez Bebo uma, duas, três Bebo quatro, cinco, seis E vou chorando sozinho Lembrando que o amor me fez Ai, 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 ai Solidão e a saudade Não tem dó de judiar Ai, 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 ai Do jeito que a coisa vai O coração pode parar Ai, 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 ai Solidão e a saudade Não tem dó de judiar Ai, 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 ai Do jeito que a coisa vai O coração pode parar Sempre quando anoitece Solidão no peito cresce Quem ama nunca esquece Sofre, chora e padece Calor de amor aquece Frio de adeus entristece Quando o desprezo acontece Logo a saudade aparece Aparece no peito E machuca sem dó Madrugada, noite fria Vai ficando só o pó Bebo uma, duas, três Bebo quatro, cinco, seis E vou chorando sozinho Lembrando que o amor me fez Bebo uma, duas, três Bebo quatro, cinco, seis E vou chorando sozinho Lembrando que o amor me fez Ai, 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 ai Solidão e a saudade Não tem dó de judiar Ai, 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 ai Do jeito que a coisa vai O coração pode parar Ai, 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 ai Solidão e a saudade Não tem dó de judiar Ai, 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 ai Do jeito que a coisa vai O coração pode parar Ai, 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 ai Solidão e a saudade Não tem dó de judiar Ai, 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 ai Do jeito que a coisa vai O coração pode parar Ai, 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 ai Solidão e a saudade Não tem dó de judiar Ai, 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 ai Do jeito que a coisa vai O coração pode parar